E aí grupo, beleza? Aqui é o Megapop registrando os melhores e piores do momento. Galera, olha o seguinte, estou aqui na represa Sanatis, olha só que lindo lugar. Olha galera, olha só, que coisa linda galera, coisa linda, maravilhosa. É isso aí grupo, coisa linda, coisa boa, olha só, uma mega represa. Infelizmente, eu topei o meu cameraman, muito triste, ele está querendo se matar, porque ele relatou pra mim que está apaixonado pela mulher que ele nunca viu na vida. Vou lá agora ver ele agora, olha só, olha só. Camarame, 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 o que foi cara, o que foi que você está triste assim cara? O que foi cara, que você está com essa tristeza aí cara? É cara, infelizmente eu achei que eu não ia chegar nesse ponto, mas por causa de uma grande paixão, um amor, eu estou tentando, vou cometer um suicídio. Não Camarame, não faça isso, não vale a pena, porque viver é melhor. Se você se matar, sua alma vai queimar no fogo, nas lâminas do fogo do inferno e o seu seio espiritual será queimado nas profundezas da água maldita. Você quer se matar nesta água, neste mar Camarame? É cara, eu vou me matar infelizmente, eu achei que nunca eu iria chegar a este ponto, esta ocasião, mas se aquela mulher não me der uma chance pra mim ser dono do coração dela, amar ela profundamente, como o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, eu não sei o que será da minha vida cara, porque sem aquela mulher, se ela não me der uma chance, se ela não disser um sim pra mim, tá entendendo? Pra mim poder amar ela como eu estou querendo, desejo ela a todo momento na minha vida, se ela não me der essa chance, eu já estou aqui pronto pra mim se jogar nas profundezas dessa água. Cara, cuidado, nessas águas existe o Aquaman, da Liga da Justiça, ele pode talvez te salvar. Cara, qual o nome dessa mulher tão amada que você tanto ama cara? Qual é o nome dela? Fala para a galera do grupo. O nome dela é Val, ela é muito gata cara, linda demais. E ela mora em qual lugar do grupo, cara? Ela mora na saída do peixe aqui cara. É mesmo cara? Nunca dá certo a gente se encontrar, eu tento encontrar com ela direto, tal, pra atendendo, mas hoje eu vou pegar o telefone. Então vai, vai para as profundezas da gata. Não, 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 meu amigo, meu amigo, meu amigo. Olha lá galera, está aí se matando, foi embora, acabou.